Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Todos nós sabemos que Gugu Liberato tinha Silvio Santos como seu maior ídolo na televisão, como Silvio Santos é de muitos outros apresentadores. Em 2018, durante o jantar, Gugu presenteou Silvio com um boneco de cera, do próprio apresentador. Vamos lembrar desse dia. Com medo de verdade, e como que... Vou pensar, porque as pessoas podem cortar cabelo morto, cabelo. Tchau, leveiro. Faça bem. Faça bem. Faça. Faça assim. Fala grande, tudo bom? Como é que está? Beleza. Tchau para vocês. Um abraço feliz. Dá o bem, Gugu. Já se retoque os sinais? E ele não tem onde está em morro. Ele não tem onde está em morro. Ele foi viver com uma... Ele era chefe de cozinha. Ele foi viver com uma das cozinhas, ele era lá, uma coisa, uma mocinha nova. Ele não... Eu expliquei. Ele não usou ela como criadora. Ela nunca viu que estava assinando. Dá a primeira. É a morte. Uma criadora de uma casa que ele acendeu. Ah, não é o nosso problema da terra. Ele não é o nosso problema da terra. Ó, estamos aqui com o Silvio, que acaba de receber o presente do Gugu. É isso. Agora tem dois Silvios. Um que vai ficar na porta do SBT e o outro que vai ficar no palco do SBT. É isso. E o Gugu fica na Record jogando contra. O que vai ficar no palco do SBT. Então, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo.